Música Sem concessões, todo o rigor e a dureza de Graciliano Ramos estão lá, na transposição que o diretor fez de seu São Bernardo, uma das mais brilhantes e surpreendentes adaptações literárias que o nosso cinema já conheceu. São Bernardo tem uma apresentação dos créditos que é extraordinária, porque resume tudo. Está tudo lá já. Ele pega uma nota da época que era de mil réis, nota dos anos 30, quando se passa a história, que tem mulheres na nota, aquelas mulheres que são alegorias, que têm notas, você tem alegoria da indústria, alegoria da agricultura, das grandes atividades do país. Então você tem na nota mulheres inseridas dentro do dinheiro, que é toda a questão do Paulo Honório, que quer acumular riqueza, compra a fazenda, tem a sua ascensão social e fica obcecado por esse aspecto da vida e tudo se transforma em objeto. Em cima dessa imagem, tem o Caetano, que tem aquele lamento, aquela música, aquele luto. Ele me sugeriu fazer uma trilha para um filme baseado numa história do Graciliano Ramos. Eu disse para ele, o Graciliano não gostava de música e, vidas secas, o Nelson Pereira dos Santos resolveu o problema com o som da roda do carro de boi. Mas ele falou, mas justamente você, na sua gravação de Londres, de Asa Branca, você faz um negócio que é equivalente do som do carro de boi no final. Eu queria que você fizesse só isso com a sua voz para o filme, você criasse umas coisas a partir desse som que você faz com a voz. Aí eu fiz toda a trilha com Gemedeira. Nestes cinco anos, tive abatimentos, desejo de recuar, contornei dificuldades, muitas curvas. Ele projetava os rolos do filme e eu ia cantando à medida que ia vendo as imagens, eu ia improvisando aquilo. E foi uma coisa muito bonita. Em seguida, eu fiz o disco Araçá Azul por causa desse trabalho. Ele era muito próximo da música. Amava a música, gostava da música. Eu queria ver se você arrumava alguma coisa mesmo de Partido Alto mesmo. Sabe, um refrãozinho realmente de Partido Alto, sabe? É que vai dar base para o negro ficar dizendo... É, é, é uma coisa assim, mas eu lembro. Embora o cinema do Leão não seja sempre um cinema político, não tenha sido sempre um cinema político, mas ele tinha uma política de cinema dentro dele. Eles tinham, cada filme era quase que uma espécie de manifesto sobre o estado atual do cinema brasileiro. Se você pega um filme como a BC da Greve, você vê o Leão trabalhando a imagem. E você sente muito o cineasta que é capaz, de um lado, de trabalhar a documentação do fato, que aconteceu aqui agora, essa assembleia que está acontecendo aqui agora. E, ao mesmo tempo, ser capaz de, nesse registro, pegar onde está o ponto dramático daquela experiência, onde estão as questões centrais que estão, assim, em risco. E depois, quando ele vai filmar o pessoal na fábrica, você vê a capacidade que ele tem, aí sim, de filmar alguma coisa que não é muito frequente no cinema brasileiro. O pessoal trabalhando. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e, o que é mais importante, ninguém ir à porta da fábrica. A oportunidade de alguém para filmar o prédio, para uma empresa, e a obsessão de que jovem é isso? Nós somos da produtora cinematográfica Leão Vias, mano. Produções. Estamos fazendo um documentário sobre a região e sobre a Greve. O senhor queria dar uma entrevista para a gente? Alguma coisa para declarar? Não sei porque o senhor veio. Não, eu só sei que para filmar propriedades assim, e, no momento, precisa conversar. Nós estamos na via pública, né? Não, prédios. Se o senhor pudesse autorizar a gente a filmar dentro da fábrica, seria genial. Absolutamente. Não teria condição de a gente fazer alguma tomada dentro da fábrica? Absolutamente. É uma pena. Os operários do ABC não são apenas motores que produzem as divisas nacionais. Também são a mola que atira adiante o nosso trabalho de artista. E, na época, eu também estava apoiando as greves do ABC e estava na fundação do PT. Então, eu estava nadando de braçada no meu assunto, junto com o Leon e com o Guarnieri e todos os outros amigos, né? Na sua justa, legítima razão de greve, para que eles possam tornar as suas reivindicações uma realidade. Vocês, com a vossa presença, estarão ajudando para que eles concretizem os seus propósitos. Muito obrigada. Parceiro e cúmplice de Boal, Guarnieri e Vianinha, Hirschman levou do teatro de arena para as telas, a essencial, eles não usam black tie. Manifesto político e declaração de amor. Um grito pela dignidade do povo brasileiro. Mas eu lembro de uma coisa durante a filmagem do black tie que eu achei muito interessante. A gente estava filmando e ele falou, sabe que eu me lembrei de uma frase? Eu falei, é? Ele falou, é. Uma frase que é assim, a pessoa olhando para os operários e dizendo, são vocês que estão nos ensinando, vocês é que nos dão a lição da luta, todo mundo unido, todo mundo junto, todos companheiros para a mesma proposta. Falei, que bacana. Ele falou, quem falou isso? Eu falei, acho que foi o Lenin. Ele falou, não. Falei, foi o mal? Não. Aí comecei a citar todos os autores socialistas e comunistas. Ele falou assim, sua babaca foi você. Aí eu ria muito, porque ele filmou o show da greve, que ele tem também o documentário, que é muito lindo, e eu falei isso apresentando o show. Mas vai que eu lembrava que eu tinha dito isso. Aí ele me jogou isso tempos depois, né? E eu achei muito bonita essa memória dele. Numa das minhas falências, que eu vou também, eu vou falência, eu mudo para a casa de um amigo. Um desses grandes amigos foi o Leon, que eu fiquei morando lá há tempos. No final ele me deu trabalho para fazer. Então eu vou fazer um trabalho que eu ficava dias e dias bundeando ali. Ele me convidou para fazer com imagens do inconsciente. Qualquer pessoa que queira discutir a relação entre literatura e cinema no Brasil, entre teatro e cinema no Brasil, entre cinema e política no Brasil, entre trabalho, sociedade e formas de reflexão do artista, Leon Richemann é uma figura obrigatória nessa conversa, entende? Leon tem que ficar como referência, e eu acho importante, por isso eu te cumprimentei, que os jovens o vejam e que ele não fique no limbo, não fique como uma coisa do passado. Eu acho que ele talvez esteja um pouco esquecido, assim, ele deveria ser mais estudado, mais citado, mais visto, né? Eu acho que a gente tem que encaminhar essa discussão de uma forma, sem pretender elaborar numa assembleia, exatamente qual é a mudança da regra que a gente quer, mas sim debater a necessidade da mudança dessa regra. Segundo, estabelecer que é necessário ter uma política do realizador, que se confunde muitas vezes com a do produtor independente. Quer dizer, o Leon faz falta porque ele é um articulador político, né? Era um articulador, uma pessoa agregadora, uma pessoa que juntava as pessoas, que gostava do consenso, que tentava levar as pessoas ao consenso, que convencia contrários, né? E isso, o cinema brasileiro hoje precisa exatamente disso. Faz falta afetivamente, porque todos os grandes a gente não quer que se vão, sabe? Leon e os grandes cineastas nossos e de fora, eu acho que fazem falta porque a gente queria que fossem eternos. Nós não estaríamos patinando nesse atoleiro que a gente está se eles estivessem, né? Sempre sentia muita saudade dele e sinto até hoje, porque ele era um doce, uma pessoa maravilhosa, muito interessante, muito instigante, muito... as conversas dele eram sugestivas. Ele faz falta porque ele é um homem, era um homem especial pela sensibilidade dele e pelo talento e pela inteligência. Algumas lágrimas bastam para consolar Tudo vai mal Tudo Em 1977, Leon Wierschmann morreu, vítima da AIDS, contraída em uma das muitas transfusões de sangue que a homofilia o obrigou a fazer durante toda a vida. Deixou três filhos, uma legião de amigos e um punhado de filmes irretocáveis que não envelhecem nunca. Vou fechar, hein? Tchau! Eu não sei para onde a cabeça dele iria, mas seguramente pela personalidade dele, algo de original deixou de acontecer porque ele não estava presente. Tudo certo como dois e dois são cinco Em 71, ele filmou o histórico show fatal de Gal Costa para um filme que acabou não sendo feito. E é com Dois e Dois, do amigo Caetano, na voz dela, que o diverso de hoje se despede. Eu tenho raiva desse filme de Escorel porque eu que devia ter feito esse filme. Eu entendo muito mais de Leon do que Escorel. Porque o Leon, eu conheci ele no banco da escola, no banco de colégio. Ele é engenheiro como eu, sou mãe de engenharia. E, na verdade, foi ele que me trouxe para o cinema. Eu estou no cinema graças ao Leon. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre Leon Wiesman.